Muito bem pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar uma forma ágil pra você ganhar mais produtividade e consequentemente você consegue monetizar isso, ok? Vendendo seus próprios chat EPTs. Como assim vendendo meu chat de EPT? Vamos dizer assim, é uma funcionalidade nova do próprio chat EPT que eu vou te mostrar mas também como é que isso consegue agregar na sua vida pra você conseguir produzir mais você ainda consegue vender o seu chat caso você queira e muito mais. Então a gente vai ver tudo aqui na tela do meu computador se você tá gostando aqui do conteúdo do canal da Danico hoje tô tentando vir na maior parte do tempo e ultimamente venho produzindo bastante e então eu vou agradecer muito se você deixar o seu like e se inscrever no canal porque é uma coisa assim que pode... é muito simples pra você mas do meu lado ajuda pra eu ver se realmente o vídeo tá te ajudando se você gosta do conteúdo do canal e é basicamente isso que eu tô te pedindo, beleza? Deixa o like, se inscreve e sem mais delongas vamos aqui pra tela do computador pra gente ver. Muito bem pessoal, então eu tô aqui com o meu dashboard do chat EPT tá e apesar de hoje eu trabalhar bastante como desenvolvedor no setor de inteligência artificial da Bank Code e também CEO, desenvolvendo aplicações usando o próprio API só que a gente criou os nossos próprios modelos usando treinamento, fine-tune, essa coisa toda eu vou fazer aqui de um jeito que vai servir mesmo que você não seja desenvolvedor mesmo que você seja iniciante e usando realmente essa interface do próprio chat OpenAI tá eu sou assinante porque eu tenho daí acesso ao modelo 4 isso é bem interessante porque o modelo 4 ele é muito mais poderoso pra tarefas mais complexas e por que eu tô dizendo isso? porque pra essa estratégia eu realmente recomendo você ter acesso ao 4 pra você... o que você criar aqui você conseguir ter mais, vamos dizer assim, liberdade e poder pra vender mas como assim vender o chat? Como é que isso funciona? Qual que é a lógica? então veja bem, eu tenho bastante teste aqui que eu faço desde, por exemplo, fazer teste de despesas jogando texto, pra realmente ir comparando os modelos 3.5 e 4 e também pra ver como é que eu posso ajudar outra pessoa com o meu conhecimento então isso daqui vai meio que além de venda de curso, isso é bem interessante então assim, basicamente existe hoje uma opção que se chama compartilhamento de... isso daqui foi até a descrição que eu usei no último vídeo, eu poderia ter usado copy generator mas enfim, eu usei aqui pra meio que me ajudar com a descrição do último vídeo do canal tem uma opção que se chama compartilhar chat olha que interessante isso daqui então, como é que isso daqui funciona? se você compartilhar message you send after creating your link won't be shared anyone with the URL able to view the shared chat então, o que isso daqui quer dizer? basicamente, eu consigo agora compartilhar o meu chat então, share link to chat messages you send, ou seja, depois que você criou o link, não vão ser compartilhadas qualquer pessoa com a URL vai conseguir ver o chat que eu compartilhei então, como é que funciona isso daqui? se eu colocar pra copiar o link desse chat aqui e agora eu vou conseguir acessar, por exemplo eu vou vir aqui numa nova janela anônima o que que acontece aqui? basicamente, olha só recomendação de título pra YouTube tá aqui todo o meu histórico isso daqui, continue with this conversation por que isso daqui é tão valioso? exatamente isso que eu vou querer te ensinar se eu querer continuar com essa conversa tudo que eu treinei o chat através de few shot learnings que é o que a gente fala porque eu não tô fazendo um fine tune eu tô usando few shot learnings e no modelo, no formato chat o que é mais difícil porque você precisa ter conhecimento de LLM Largo de Language Models pra ter o melhor resultado quando alguém pegar esse chat pra, por exemplo, criar títulos pra SEO ou vídeos, recomendação de títulos pra YouTube ele vai conseguir usar o que eu já usei ali com os parâmetros e treinamento que eu fiz desse chat então, se você, por exemplo, pegar esse chat e decidir comercializar cara, você consegue compartilhar o seu conhecimento com qualquer pessoa um exemplo aqui é, por exemplo se eu chegar aqui e abrir um novo chat ok? colocar o modelo 4 e eu vou dizer assim você é um chat xxx que faz você é um chat que vai me ajudar a criar um bot em Python segue um código base então, eu tenho inclusive aqui um bot que eu fiz com Telegram que eu tava testando deixa eu mostrar aqui pra vocês eu vou abrir outra janela aqui no OpenAI GPT4 ó, então aqui bot Telegram Python simplesmente peguei aqui um exemplo e ele me gerou um código de Python pra criar um bot então, se eu passar esse contexto aqui como o chat os Largo Language Models entendem o nosso contexto se eu passar isso aqui você é um chat que vai me ajudar a criar um bot em Python segue um código base todo bot que ele for criar ele vai usar esse código base aqui pra começar e muito provavelmente ele já vai entender que eu tô querendo criar um bot pra Telegram pelas palavras que tem aqui ele vai relacionar como todo modelo de inteligência artificial pega os padrões e agora se eu der Enter aqui vamos ver o que vai acontecer claro, eu posso te ajudar a criar ó, ele já entendeu que era pra um bot no Telegram porque eu passei esse código base perceba o seguinte aqui ele vai começar a criar o código base que eu passei e esse código base não precisa ser só essa introdução que eu coloquei pode ser um código que só você tem e aí você vai personalizando e aí você vai compartilhar um chat que é pra uma tarefa específica então você é especialista em finanças você dá todo um contexto pra ele pra responder como se fosse você pras outras pessoas isso é muito interessante e muito poderoso então ao invés de você, sei lá comercializar algum curso ou que também enfim, você pode vender seu conteúdo você vai compartilhar uma inteligência artificial que você treinou isso é simplesmente sensacional então isso daqui é só um exemplo aí eu posso compartilhar esse chat e começar a vender ele ah, em estratégia de marketing como é que eu vou fazer isso e etc então, olha só se a gente for copiar esse link do chat que eu já mostrei pra você como é que faz você tem um link pra vender e esse link as pessoas só vão ter acesso e compartilhar ah, Gui, mas se eu vender e alguém comprar ele pode compartilhar o link com outra pessoa mas é um risco que tem porque se você comparte se você vende um curso por exemplo qualquer conteúdo ou uma ferramenta você pode passar o acesso também pra outra pessoa então isso é uma coisa que a gente vai descartar da nossa lista como um problema, ok? então o próximo passo é você comercializar esse link tem várias plataformas hoje que dá pra você vender só que, por exemplo as mais conhecidas que o pessoal hoje tá acostumado com o Hotmart não deixa, tipo, vender link por exemplo no Dunk Shop que é da própria Dunk Code se você quiser na verdade acho que é a única opção hoje do Brasil que a gente que deixa fazer esse tipo de coisa você pode se cadastrar aqui ok? e, enfim se você não tiver conta no Dunk Shop se cadastra aqui bem rapidinho e você faz seu onboarding é extremamente simples você coloca o seu nome aqui e-mail, senha e depois é dados bancários e pronto você tá pronto pra vender é extremamente fácil fazer esse onboarding no Dunk Shop tá? e aí você tá pronto pra vender literalmente não precisa mandar documento pra validar o seu banco a gente, gente quando lançou o Dunk Shop ano passado fez justamente pra ser muito fácil pra você agora se eu acessar por exemplo app.dunkshop tá? que você vai ter acesso a esse link por exemplo eu tô entrando aqui na minha conta, tá? então quando você for criar um produto você vai ter os seus produtos que inclusive você pode personalizar e etc perceba que esse produto que eu criei ele é do tipo link ou seja quando a pessoa compra inclusive isso aqui é meu grupo de mentoria o pessoal compra e quando é na página de obrigado já recebe o link pra por exemplo acessar o grupo do Telegram isso é muito poderoso sabe? e o nosso checkout basicamente ele processa aprova 99% dos pagamentos tá? então é muito poderoso o Dunk Shop e aproveita porque aqui a gente não tá divulgando muito ainda então você pode ser vamos dizer assim um dos primeiros top vendedores que tem né apesar de usar o Dunk Shop pra processar bastante coisa eu vou em meus produtos opa desculpa criar produto tá? e aí quando você cria o produto você vai dizer que é apenas o link do pagamento certo? e aí você vai dizer chat preparado para criar qualquer app coloca o preço 90 reais sei lá que coloca a descrição descrição que você quer ok? essa descrição ela não chega aparecendo check out se eu não me engano página de vendas caso você tenha cara hoje pra criar uma página de vendas é extremamente simples vamos pegar por exemplo essa página aqui do meu curso de inglês pra programadores que eu lancei lá em 2018 hoje uma página de vendas eu lembro quando eu lancei esse curso aqui é chamada vídeo de vendas e pá botão pra comprar beleza? então com isso daqui se você quiser criar uma página de vendas apresentando seu chat e quando o pessoal acessar essa página e ver que não é um curso já é uma coisa diferenciada entendeu? então se você fizer isso daqui aí você coloca a página de vendas é opcional novamente se você é opcional caso insira uma página de vendas seus afiliados vão conseguir ver essa página pra promover o seu produto no caso eu não vou colocar nenhuma página de vendas aqui eu simplesmente vou colocar uma imagem pro meu produto então eu vou selecionar uma imagem aqui o produto tá cadastrado simples assim não precisa passar pelo processo de aprovação obviamente que tem moderação no DankShop aqui pra gente ver quando tem algum produto errado mas você já tá com o seu produto pronto então se você pegar você consegue personalizar check-out caso você queira tem bastante opção aqui interessante links tá? e tá aqui o seu link e uma página de vendas no nosso marketplace externo não é essas coisas todas mas o que a gente tá interessado é o link e como o chat você não vai vender por 90 reais você pode vender por 5 reais 10 reais eu vou mandar a pessoa pro pagamento tá? e já tá pronto pra pessoa pagar via cartão ou pix e quando pagar o DankShop vai entregar automaticamente o link do seu chat isso é simplesmente muito poderoso e eu por exemplo já tô vendendo chat interno pra minha comunidade pra audiência do DankCode onde eu tenho um chat que eu fiz literalmente isso que eu mostrei pra vocês com mais informações pra deixar preparado pra um aluno iniciante do DankCode pegar ali e já conseguir montar um site por exemplo isso se chama FewShot Learnings e quanto mais conhecimento você tiver mais você vai agregar tá? eu posso trazer uma parte 2 aqui pra te ensinando como divulgar mas uma vez que o seu checkout tá pronto aqui você precisa mandar tráfego pro seu checkout ou pra uma página de vendas que é o que eu recomendo pra apresentar o seu chat e a sua proposta porque a maior parte das pessoas hoje tá acostumado a por exemplo ir e ver um treinamento o que tá ok mas é muito interessante se você tiver uma página de venda explicando o que você vai entregar pra ela ninguém tá acostumado com venda de chat por isso que é muito bacana e a produtividade entra onde aqui? entra aqui se você entender como é que funciona realmente esse modelo de linguagem que é o que a gente tá usando muitas vezes você consegue dar um contexto ou usar o seu contexto aqui e não começar um chat do zero então por exemplo aqui eu criei um chat pro Telegram nesse histórico aqui que eu tenho beleza? eu posso usar essa base pra daí já dar um contexto pro novo chat pra ele personalizar ainda mais ah Gui mas por que você não personaliza naquele chat já existente? porque o chat GPT assim como qualquer LLM ele tem um limite de tokens então se o seu chat começa a ficar muito grande ele começa a cortar o seu chat do início e muitas pessoas não sabem disso porque é uma questão mais técnica mesmo então se eu começo um novo chat e já passo um contexto direto ele vai ter muito mais informação e muito mais espaço na memória resumindo de uma forma simples pra continuar isso e te entregar algo muito mais preciso sem começar a alucinar quanto maior fica o seu chat mais ele começa a alucinar e quando eu digo maior o GPT-4 tem acesso a 8 mil tokens 8 a 32 mil tokens enquanto 3, 3.5 ele tem acesso a bem menos tokens outro motivo que é interessante você ter o 4 também e com isso você consegue dar um contexto pro chat inicial igual eu fiz aqui pra com base nisso daqui ele já me deu um código que é muito parecido depois de várias interações que eu tive ele me deu em uma interação e só eu dando esse pequeno contexto aqui pra ele ele conseguiu gerar o chat e isso é produtividade meus amigos então tudo isso daí você também pode por exemplo usar no seu chat conseguir resumir o máximo pro seu usuário ter mais espaço pra conseguir interagir com ele certo? e é basicamente isso espero que você realmente tenha gostado desse vídeo que você tenha entendido e qualquer dúvida coloca nos comentários tá bom? pra mais vídeos assim novamente se inscreve deixa o like não custa nada e os links na descrição pra você pegar os melhores cursos da Dunk Code eu recomendo o Vitalício e as nossas ferramentas de inteligência artificial e conhecer todo o grupo Dunk Code por exemplo Dunk Shop, Dunk Jobs e todas as plataformas que a gente tem no mais é isso te desejo um forte abraço e até a próxima valeu! e aí